E o governo do Paraná retirou a isenção do imposto sob circulação de mercadorias e produtos do leite em pó e do queijo mussarela importado. A medida visa proteger a produção leitera local, segundo informou a Agência Estadual de Notícias do Paraná. A medida busca fazer frente à importação excessiva destes produtos. Com as mudanças, a importação do leite e do queijo passa a ter taxação de ICMS. Dessa maneira, tanto o leite em pó quanto o leite mussarela importados passam a pagar um percentual de 7% de imposto. Valor mínimo de cobrança já que ambos os produtos fazem parte da cesta básica e por isso não podem ser taxados com a alíquota cheia que é de 19,5%. No Paraná, os maiores importadores dos dois produtos são as indústrias para quem passa a valer essa regra. Outra mudança diz respeito ao crédito presumido. Tanto o leite em pó quanto o queijo mussarela perdem o direito ao benefício do crédito presumido de 4% de ICMS, ferramenta de incentivo fiscal que permite abater o imposto de outros créditos. A nota informa ainda que um dos pontos para o Paraná pretende controlar a importação dos países do Mercosul e fala que a plataforma do Ministério da Agricultura que acompanha o comércio de produtos agropecuários mostra que o Paraná importou 6.500 toneladas de leite em pó no ano passado a um custo de 24 milhões e 600 mil dólares. paleom do Ministério 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 our Namingo e o Pes wegráfico no Valério do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério dosули entre Atenção e a해wa titular articulações dos países do Ministério do Ministério de Anh detective Para evitar o presidente do Ministério do Ministério da Cions que odeiefir